Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique E todo final de semana eu me encontro com a moçada Tocando batidão, tem que respeitar a pegada Tchujuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, eu vou botar pressão Tchujuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, eu vou botar pressão Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Chama as novinhas pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito de descendo até o chão O que tu tá querendo é sentir meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a moçada Tocando batidão, tem que respeitar a pegada Tchujuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, eu vou botar pressão Tchujuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, eu vou botar pressão Tchujuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, eu vou botar pressão Tchujuca vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, eu vou botar pressão Bora, bora, bora Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais menina E me chamou de vagabundo, porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos te amar, viver momentos bons Sem pensar no depois E me chamou de vagabundo, porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos te amar, viver momentos bons Sem pensar no depois E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar E tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais menina E me chamou de vagabundo, porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos te amar, viver momentos bons Sem pensar no depois E me chamou de vagabundo, porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos te amar, viver momentos bons Sem pensar no depois E me chamou de vagabundo, porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos te amar, viver momentos bons Sem pensar no depois E me chamou de vagabundo, porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos te amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Isso é forró, balança, bom demais Vamos ver o sim, ó Bora balança, galera Música 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 Legenda por Sônia Ruberti